A gente começou a tomar atitude nas ações. No jogo passado foi isso. Começo do jogo, dentro do mesmo jogo, já teve lance de gol pra nós, já teve roubada de bola. Os caras não respiram. Os caras não vão respirar aqui dentro de casa. Nem um momento. Vamos! Vamos! Vitória hoje, só pisa na vitória. Esquece o porra de empate. A gente já empatou demais, vamos ganhar. Temos que ganhar, porra. Melhor coisa na nossa vida é quando a gente depende só de nós, velho. Hoje, a gente só depende de nós. Não depende de resultado nenhum. Faz o teu melhor. Faz o teu melhor em prol do grupo. Vamos embora, começa forte. Vamos embora. Agora! Na minha vida, esse cara, seu derrubou, medita a sua transplér, medita o futuro mais para Jesus, Santa Maria. E aí? Vamos lá! Espera aí. Dê o verão! Dê o venho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL